E vamos que vamos Vamos galerinha, Roosevelt bota aqui de novo no jogo Monster Hunter World galera, é isso aí galerinha, vamos continuar nossa build de espadão e vamos encarar mais um monstro aqui no jogo Monster Hunter, vamos capturar mais um monstro e é isso aí galera, vamos que vamos, lembrando não esqueçam da chinelada no joinha, vamos com essa bela build de espadão que eu fiz aí, que eu estou fazendo né, que eu fiz não, que eu estou fazendo ainda né, tem que aprimorar, estou no comecinho ainda, tem que mudar ainda o set dele, então vambora, e vamos que vamos galera, vamos lá pro bicho, vamos pro bicho, e vamos pro bicho ó, e lá vem o bicho ó, É um monceguinho bola Vamos galera, vamos que vamos pro bicho ó, vamos de cima logo VamosGO Vamos 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 lá. Olha aí rapaz, vira pro bicho. Bom, agora começou a voar. Agora tá voando, vamos esperar o bicho. Vamos esperar o bicho cair. Deixa eu dar umas pancadas. Vamos cair assim. Perigoso, olha, perigoso. Um negocinho. E mais que mesmo é lenta. Tem que tomar um certo cuidado, garoto. Vamos lá bicho. Vamos lá bicho. Vai logo, cara. Tá demorando muito. Nossa, pra onde que o cara foi? Olha esse maluco. Pra onde que ele vai? Bora, bicho danado. Tá o bicho indo embora. Danadinho, hein. Vamos atrás, vamos atrás, galera. Deixa eu pegar isso aqui que é importante. Catar isso aqui, galera. É importante. Osso robusto. Opa, beleza. Vamos embora. Vamos lá, pa. Olumor. Vamos lá, bichão. Ih, tomou ali. Aproveitar que ele tá no chão. Vamos lá. Vamos lá. Ai, bichão. Ai, bichão. Sai agora, seu tiranossauro chato. Deixa eu pegar o bicho agora. Vamos lá. Tem que acertar o outro. Vai, bichão. Vai cair de novo. Vai derrubar ele. Vai, bichão. Ah, seu chato. Oba. Já tá cega a arma. Vamos dar uma afiada nela. Pera aí. Deixa eu dar uma afiada aqui. Ficou cega a arma. Vai, fia. Fia arma. Deixa. Uh. Também já tá ruim. É. Já tá no papo, galera. Já tá... Tá ruim, já. Já dá pra capturar de boa. Vamos capturar o bichinho agora. Legiando ali. Vamos por aqui logo. Já tá no papo, galera. É só ir atrás do bicho. Capturar mais um bicho, galera. É por aqui, né? Pera aí. Deixa eu localizar. É pra cá, né? Ih, não. Pera aí. Eita, me perdi. Ô, gente. É pra cá, pra cá. Pra cá. Por aqui. É por aqui, rapaz. É por aqui, cara. Vamos que vamos. É por aqui. Quase me perdo. Mais um monstro capturado, galera. Pronto. Isso aí, galerinha. Mais um monstrozinho capturado no jogo Monster Hunter World. É isso aí, galera. Essa bela build aí. De espadão. Tá boa. Tá boa. E vamos que vamos. E no próximo vídeo eu retorno aí. Com mais um monstro a ser capturado. Beleza, galerinha? Então, até o próximo vídeo.